Música Estamos iniciando mais um programa A Velha Nova Friburgo Ao meu lado, o professor de história e produtor do programa Carlos Arnaldo Bravo Berber Conhecido na cidade carinhosamente como Juca E hoje o nosso convidado é Paulo Storani Botelho E eu não vou deixar de revelar que ele é meu primo A gente já está assim, já estou assim tão íntima das pessoas aqui de Friburgo Por conta desse programa, o carinho que a gente recebe nas ruas Quando as pessoas comentam Então vamos começar a apresentar a minha família, né? Vamos começar pelo Paulo Storani Botelho Que está vindo dar uma palestra aqui pela Cândido Mendes no CDL E Paulinho, Paulo, né? Storani, você é conhecido como Storani, né? Eu sou também Chamar de Storani Porque carinhosamente eu chamo ele de Paulinho Storani, fala um pouquinho da sua... Você é Friburguense, fala um pouquinho de toda a sua carreira Bom, Friburguense, nascido aqui em Olaria Primeira residência foi ali atrás do Roqueano Onde tinha um clube ali, não sei nem se existe ainda Depois fui morar ali na Presidente Vargas Em frente à padaria do pai da minha mãe, o Zé Storani Flor de Olaria Que é a construção na época do primeiro... Na primeira padaria com forno próprio, foi meu avô ali Depois fui morar lá na General Azório Próximo ali ao batalhão da Polícia Militar Até em 1971 Que meus pais resolveram se mudar para o Rio Meu pai caminhoneiro E ele resolveu agregar o caminhão dele Numa empresa lá no Rio de Janeiro E nós fomos morar no Rio Mas as minhas raízes são realmente Friburguense Quando eu saí aspirante oficial Pela então escola de formação de oficiais Hoje academia D. João VI lá no Rio de Janeiro da Polícia Militar E houve oportunidade de vir para o interior Eu vim ser aspirante aqui na minha terra natal Ficar próximo dos parentes que ainda moravam Tivemos oportunidade de conviver durante um tempo Depois eu retornei para o Rio de Janeiro Porque eu fui fazer um curso em São Paulo Na Polícia Militar de São Paulo Ao retornar eu fui para a Academia da Polícia Aí posteriormente trabalhei na segurança do governador do estado Posteriormente o batalhão de operações especiais Foi do Brizola Você foi guarda-costas do Brizola? Na verdade eu chefiava uma das equipes de segurança do governador Você chefiava, né? Exatamente E ali um grande aprendizado Foi o momento em que eu comecei a ver política Pelo outro olhar O olhar de quem vê a coisa funcionar Sem poder intervir Imagina como se comportam as pessoas Isso para mim foi decisivo até para minhas decisões futuras Na própria instituição Polícia Militar E a minha própria orientação em relação As decisões políticas que produzem políticas públicas Então eu vejo muito daquele olhar de dentro Então de certa forma eu sei como funciona a cabeça do político Isso por um lado foi muito bom Por outro lado foi muito ruim Aí você começa a perceber que eles não estão nem aí para a gente Na verdade existe uma estrutura de poder Que pouco importa é a população O que importa é a população para votar neles Para eles estarem no poder e preservarem o povo Foi isso que eu vi durante muito tempo Não só nesse governo Mas tantos outros governos também Que eu tive a oportunidade de pertencer E isso traz um desgosto muito grande para nós Mas a nossa missão É a gente mudar isso Escolher melhor Cobrar dos nossos governantes Cobrar aquilo que foi prometido E se não cumprirem Tirá-lo, colocá-lo em outros E assim por diante Porque esse é o exercício da democracia Juca conhece a família Estorani, né Juca? Conheço sim Eu fico muito feliz De poder participar da entrevista, Janaína Porque Pelo prestígio do nosso convidado, né? A importância que ele representou Nesses últimos anos No nosso estado do Rio Ele já foi entrevistado pelo Jô Soares Por isso que você está bem relaxado Porque foi entrevistado pelo Jô Soares, né? O Paulo Eu frequento o Lari Eu sou nascido lá no centro Mas eu frequento o Lari Desde os 50 Quando eu era jogador de futebol Do infantil Do Friburgo Futebol Clube Depois, em 56 Eu comecei a namorar uma menina de o Lari Certo? Que é minha esposa até hoje Certo? E logo em seguida Eu vim trabalhar no colégio Nossa Senhora das Graças Com o padre Miele E ali tive a oportunidade De conhecer Essa turma maravilhosa Que é a família Estorani E também o seu pai Iradir Botei ele Ele chegava ainda jovem Trabalhando no caminhão Que ele tinha, né? Isso mesmo E aí vim ser coordenador do colégio E ali trabalhei junto Com sua cunhada Ana Maria Minha tia Minha mãe Sua tia, né? Sua tia Professora de matemática A Leda, sua irmã Sua mãe, né? Minha mãe Mãe Leda é mãe do Minha mãe Do Paulo Então a Leda A Ana Maria Foram grandes amigas E todas elas muito Prendadas Né? A gente Só podia ter uma pessoa Como ele, né? Janaína Então Depois ao longo do tempo A gente vem acompanhando Através das amizades Que a gente tem Do seu desempenho E fica realmente Danina Impressionada A gente Eu, por exemplo Dentro da minha formação Também De curso de filosofia História Direito A gente estuda Determinadas matérias Que quando a gente Vê principalmente Antropologia Né? Quando a gente estuda Primeiro Antropologia física Depois a antropologia cultural E a gente vê A importância que é Hoje a gente dá mais valor A essas disciplinas Que foram de estudo As ciências humanas, né? Né? Você as aproveitou Muito bem Né? Em todo esse desempenho Que ele teve Né, Janine? E Paulinho Você foi a Israel, né? Você foi aos Estados Unidos Israel Tudo dentro da sua carreira Na polícia militar Né? Eu tive oportunidade Ao longo da minha vida Profissional De me especializar Em alguns cursos Né? Dois deles em Israel Já estive em Israel Três vezes Mas dois foram realizando o curso Junto às instituições locais E dois cursos nos Estados Unidos Nessa área de especialização Foi pela polícia militar Ou foi você mesmo? Na verdade Nós fomos convidados Eu fui convidado Para uma instituição israelense Para ser habilitado Em uma determinada Em duas disciplinas diferentes Uma aconteceu no ano de 97 E o outro em 2000 Né? Mas também conheci a realidade Israelense De um povo Que historicamente Vive em conflito Tem questões ali Da própria etnia Em confronto com outras Que não conseguem Embora sejam Sejam do mesmo espaço Sejam da mesma Filhos da mesma terra Mas não conseguem conviver No mesmo espaço Isso é lamentável Mas foi uma grande experiência Para mim Sem dúvida nenhuma E isso me ajudou muito Não só no aspecto profissional Mas no aspecto pessoal Nessa visão Da oportunidade De ver um país Como aquele De conviver Não só com as pessoas Israelense Com o grupo judaico Mas também Com o árabe Muçulmano Então porque Eles coabitam Nos espaços Há diferenças De ideias Fundamentadas Na própria religião Mas tem Em determinadas regiões Que há uma convivência Pacífica Onde há litígio Há litígio Onde não há Eles vivem ali Numa certa harmonia Mas muitas das vezes Desequilibrado Por conta de uma ação Ou outra Foi uma grande experiência Sem dúvida E com isso Você foi construindo Todo o seu currículo Que é imenso Para chegar até A consultoria Que você hoje É consultor E conferencista E você chegou A sair da polícia Você pediu Sim Em 99 Eu estava no cargo De subcomandante Do batalhão De operações especiais E cheguei Num ponto de inflexão Da minha carreira Porque eu estava Presta a ser promovido A major E sendo promovido A major Você começa Em outra fase Voltado mais Para a administração Muito mais ligado Às estratégias policiais Você se afasta A princípio Um pouco mais Do serviço operacional Mas quando eu estabeleci Minha perspectiva de vida Do que realmente Eu queria para o meu futuro Eu não conseguia encontrar Na corporação A minha continuidade Então eu precisava Ter outros horizontes Então eu me vejo Numa atitude Que eu tive Na minha visão decente De não permanecer Na instituição Se eu achava Que eu não tinha Mais espaço nela Embora Fosse Cabeça de turma Primeiro colocado Estão estourando Exato Então fui responsável Pela formação De algumas gerações Que hoje comanda A polícia militar Comandante geral Da polícia militar Foi meu aluno Na academia Quando eu fui um instrutor Então tive essa Grata oportunidade De ser professor E interrompi minha carreira Para ser professor Tinha passado Num concurso público Para ser Tarei de ciência e tecnologia Do estado Fui ser professor Da Fai Tech Da escola técnica E aí comecei Uma nova carreira Mas é interessante Que três anos depois Eu fui atraído novamente Para a segurança pública Em razão de alguns cursos De especialização Que eu fiz Dois deles Principalmente Na Fundação Jotulo Vargas Em administração pública E gestão de pessoas Que me deu a condição Na área de administração pública De segurança pública Tratar do tema Imediatamente Enquanto eu fazia isso Também era convidado Para ser professor Em curso de pós-graduação Nessa natureza Então você vai formando Ali um conhecimento Em cima das suas práticas O que que dá certo O que que dá errado O que que é possível O que que não há condição De fazer em determinado momento Em razão de algumas Injunções políticas Mas formas Que você possa fazer isso Terminei a minha vida Na área de administração pública Como secretário municipal De São Gonçalo E que eu digo Na maior tranquilidade Foi o maior desafio Da minha vida Por quê? Porque uma coisa É a parte técnica Daquilo que você sabe Que tem que ser feito A outra coisa É como você vai fazer Em razão Dessas vontades políticas Das questões partidárias De um determinado projeto De recurso Que eu tinha conseguido Do governo federal Não ser colocado Em determinada área Porque é uma base eleitoral Da oposição Então conviver com isso Foi muito difícil E mesmo com isso Conseguir elaborar estratégias Para você implantar Onde deveria ser implantado E lógico É exercendo a política No bom sentido Do convencimento Da conversa Do diálogo E eu convivo muito bem Entre uma tese E uma antítese É formando a síntese Então quando você consegue Formar Você consegue implantar E por isso que eu digo Foi o grande desafio Da minha vida Pela prática Que eu consegui produzir lá Tá certo Estorando A gente vai fazer Um breve intervalo Daqui a pouco A gente volta Com o Paulo Estorando Botelho Na velha Nova Friburgo Tchau 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 Tchau